Dada a partida pelo MIGASMAL, versão 2014, prova de grupão. Vários competidores vão buscando a primeira colocação. Alakazan, Alakazan pela linha 2, aprovou a linha 1, cruza o primeiro da primeira passagem, cabeça por cabeça. Em terceira corra, Gentleman, quita em quarto. Corro de perdão, Tuaizidane, loque de cabeça e pescoço, correndo na quinta colocação. Queigão, curva inteira, corra em último, vão terminando a primeira grande curva. Alakazan, Alakazan pela linha 2, caça a vantagem para desaprovar a linha 1 e avançando lá por fora. Gentleman, quita, avança perigosamente, tomou a segunda colocação e a primeira. Ele vai entrando pela reta oposta, Gentleman, quita, tomou a ponta, cabeça, se aprovou por junto, a cerca interna, correndo em segundo, recolhido pelo Zezóquio. Alakazan, Alakazan, correndo a cabeça em terceiro, vai se dar um curva inteiro, correndo em quarto, loque de um curva inteiro, em quinto, a 2 e 3, último, correu queigão. Segunda parte da reta oposta, Alakazan, Alakazan pela linha 2, retoma a ponta, levou a cabeça e pescoço, mandada para Gentleman, quita, lá por fora, correndo em segundo, se aprovou em terceiro. Alakazan, mais próximo, em quarto, loque, tudo mais próximo, em quinto, mais longe, correu em último, o Kagan, vão se aproximando da grande curva, vão descendo a grande curva do Meikas, Mar, 2014, com o Pitoron, sim, bolando, loque pela linha 2, avança para fora, força e toma a ponta. Lá por fora, Alakazan tomou a segunda, Alakazan, Alakazan, por dentro, se atrasou para a terceira, o Gentleman, quita, em quarto, se aprovou em quinto, o Kagan, mais próximo, em sexto, contorno, a curva de chegada do Meikas, Mar, 2014, entram pela reta oposta e avança para fora. Alakazan tomou a ponta, para a cabeça e pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, apanha na canhota, por junto, a ser interno, o cavalo, loque, correndo em segundo, o Kagan, vem voando, bate em terceiro, se aprovou em quarto, o Gentleman, quinta, em quinta, Alakazan, Alakazan, batidão, correndo em sexto, ele na ponta, o cavalo, Alakazan, saiu tirando dois corpos, entrando, vem cortando o Kagan, vem voando, baixo para fora, e vem tentando a primeira colocação, Alakazan está firme, um corpo inteiro, totalizado, cruza, mas faz o não. Alakazan, Alakazan, já vai perdendo o primeiro posto para o Loque, o Alakazan e o Loque começam a progredir, vão para a frente, e os dois, Alakazan, Alakazan aqui, já sem reserva nenhuma, correndo em terceiro, o Gentleman aqui tem quarto, quem começa a progredir de lá para fora, é o cavalo, o Kagan, que foi o segundo colocado, essa imagem muito bonita, slow motion, criação e propriedade, número 3, na manta, de Morton Fink, pelo menos pelo Charles Loprestri, o Ayr Waisedan, excelente melhor, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, estamos nessa série de algumas vitórias que nós vamos fazer em português do Waisedan, essa foi a nossa viagem notória do tempo.